E onde você for eu vou, eu vou, eu vou E é só me chamar que eu vou, eu vou, eu vou Eita nós Oh meu amor faz tanto tempo, que eu nem me lembro mais Da minha vida sem você, eu decorei os seus defeitos E é tão perfeito, gostar de tudo em você Eu busquei o ar de estrelas pra te dar Aprendi em pensamentos a voar Tô entregue a você, que o mundo inteiro pode ver Não deixa rolar E onde você for eu vou, eu vou, eu vou E é só me chamar que eu vou, eu vou, eu vou E onde você for eu vou, eu vou, eu vou E é só me chamar que eu vou, eu vou, eu vou Eu busquei um par de estrelas pra te dar Aprendi em pensamentos a voar Tô entregue a você, que o mundo inteiro pode ver Deixa rolar, deixa rolar E onde você for eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E é só me chamar que eu vou, eu vou, eu vou E é só me chamar que eu vou, eu vou, eu vou E é só me chamar que eu vou, eu vou, eu vou E onde você for eu vou, eu vou, eu vou E é só me chamar que eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Que eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Obrigado.